Item 15, processo 48.500, 3029, 2013 e 61. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Paulista em face da Resolução Autorizativa 4.328 de 2013, que autorizou a implantação de reforços e instalações de transmissão na subestação Gragança Paulista, com o estabelecimento do respectivo adicional e receita anual permitida. Diretor Relator, Dr. Reive Barros. A Resolução Autorizativa nº 4.328, 2013, 17 de setembro de 2013, autorizou a CTEP a realizar reforços e instalações de transmissão na subestação Gragança Paulista, com o estabelecimento do respectivo adicional de receita anual permitida. Em 9 de outubro de 2013, tempestivamente, a empresa interpôs recurso administrativo contra a citada resolução, o qual foi distribuído ao Diretor Edivaldo Alves Santana em 21 de outubro de 2013. Por solicitação do Diretor e após consulta ao Operador Nacional de Sistema, ONS, a Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, SRT, analisou o recurso e emitiu a nota técnica 016-2014, de 15 de janeiro de 2013. Em 20 de janeiro de 2014, o processo foi redistribuído. É o relatório. Procuradoria. Aqui se trata de recurso contra a resolução que estabeleceu os valores de RAP para determinados reforços. A matéria que é predominantemente técnica foi examinada em nota técnica da SRT. A procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Por meio do recurso administrativo apresentado à CTP, argumentou que existe a necessidade de instalação de três transformadores de potencial 138KV no módulo de conexão dos bancos de capacitores, o que não foi considerado no RÉ nº 4.328-2003 em questão. Segundo a empresa, tais equipamentos são necessários para o correto funcionamento do sistema de proteção, medição, comando, supervisão e verificação de tensão dos bancos de capacitores, de acordo com o previsto no submódulo 2.7 dos procedimentos de redes do ONS, sem os quais não há como ser realizada a implantação desse reforço. A partir desses argumentos, a transmissora solicitou que a ANEL inclua a instalação de três transformadores de potencial no módulo de conexão dos bancos de capacitores 138KV da subestação Bragança Paulista no escopo do relatório e, consequentemente, proceda ao recalculo da RAP, considerando a remuneração desses equipamentos. Adicionalmente, a CTFP solicita a revisão do prazo para a execução da obra, entre aspas, com vistas a viabilizar a complementação do reforço de forma adequada. Em 5 de novembro de 2013, através do ofício 237-2013, a CRT questionou o ONS quanto à necessidade de instalação dos transformadores de potencial no módulo de conexão dos bancos de capacitores integrantes da rede complementar. Em resposta, através da carta ONS 1402-100-2013, 19 de novembro de 2013, o ONS concordou com o pleito da CTFP, uma vez que a instalação do sistema de proteção do banco de capacitores se dá através do referido transformador de potencial. Assim, perante a manifestação do ONS, a SRT recomendou o deferimento do pedido de reconsideração da CTFP, excetuando, porém, a parte referente à solicitação de revisão do prazo para a execução da obra. Segundo a SRT, a instalação da compensação capacitiva na substituição Bragança Paulista tem necessidade imediata, e ele diz, considerando a data da necessidade do reforço e o tempo de execução de obras, com a especificação em portas semelhantes, igualmente submetida a requisitos de segurança, qualidade e confiabilidade. Portanto, a área entende que o acréscimo dos transformadores de potencial no módulo de conexão dos bancos de capacitores da Associação Bragança Paulista não enseja atrasos no cronograma de implantação do empreendimento, motivo pelo qual recomendou o indeferimento do pleito de revisão do prazo. Na tabela 1, são apresentados os valores de RAP estabelecidos pela resolução 4.2.8.2013, e os valores de RAP calculados, considerando a instalação dos três transformadores de potencial no módulo de conexão dos bancos de capacitores da Associação Bragança Paulista, objeto do recurso da CTP. O recálculo, cujos resultados são apresentados na tabela 1, foi realizado a partir dos mesmos critérios utilizados para o cálculo da RAP, estabelecido na REC 40.328, entre os quais destaca-se o perfil plano de receita. Na tabela, são apresentados os eventos. O primeiro evento é a instalação do módulo. É mantido o valor, entre o valor inicialmente definido e o valor agora reavaliado. No evento 2, que aí considera a instalação do módulo, incluindo aí os três capacitores, o valor é alterado de R$ 236.000 para R$ 257.000, equivalente a um acréscimo de 8,63%. Os demais eventos, eles são mantidos, mas no final nós temos um valor total inicialmente previsto de R$ 9.558, para R$ 958,00 para R$ 978,00, correspondendo a um aumento total inicialmente previsto de 2,13%. Porém, a SRT verificou, conforme dispõe o submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORETE, que estabeleceu os conceitos gerais para a metodologia aplicável-se e o procedimento de paralisação do terceiro ciclo de revisões periódicas das receitas das concessionárias de transmissão, as concessionárias oriundas de licitação, leilão público, com revisão periódica, apenas sobre essa parcela da receita autorizada, RBNI e RCDM, tem custo anual desativo, CA, calculado em perfil plano de receita. Ela tinha calculado anteriormente, considerando esse aspecto. Todavia, as concessionárias cujos contratos foram prorrogados, de acordo com a medida provisória nº 579, posteriormente convertida na Lei nº 12.793, de 2013, no caso da CTP, se enquadra, tem revisão periódica sobre toda a base de ativo, RBSE, RPC, RBNI e RCDM. Assim, a CA deve ser calculada com perfil decrescente de receita, em que a RAP reduz a medida que ocorra a depreciação. Portanto, ela fez um recálculo, inicialmente estava previsto para um perfil plano, para um perfil decrescente. Nessa nova avaliação, o cálculo feito em função agora dessa nova consideração, introduz agora uma tabela 2, onde nessa tabela 2 nós apresentamos os mesmos eventos, sendo calculado inicialmente para o perfil plano e depois recalculado para o perfil decrescente. Nesse caso, tem um aumento substancial, saindo de R$ 978,956 para R$ 1.227,935, correspondendo a um aumento global de 25,43%. Isso referente a junho de 2013. Portanto, diante do exposto e do que conta no processo 48.500.0030.29.2013, dígito 61, voto, primeiro, por conhecer e no mérito da aprovimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CTP, contra a resolução autorizativa R.A. 4.328, de 17 de setembro de 2013. Segundo, alterar a parcela adicional da receita autorizada pela referida resolução, nos termos da minuta da resolução autorizativa anexa, de R$ 958,522,58, para R$ 1.227.935,75, a preço de junho de 2013. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio deputado decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela CETEP, contra a resolução 4.328, de 2013, no sentido de alterar a RAP de R$ 958,00, para R$ 1.227.935, para R$ 1.227.935,